A Rua Delbão Rodrigues está localizada no bairro Ceará. A falta de limpeza pública vem sendo um problema constante. Para se ter a rua limpa, os moradores é que por conta própria pagam para cortar o mato em suas portas. Nas imediações da Agespisa, neste mesmo bairro, a Rua Tamoio vem sendo um depósito de lixo, incluindo de animais mortos. À noite, os moradores vivem outro problema, se arriscam ao voltar para casa e não contam com uma iluminação. Nessa área, os assaltos vêm sendo uma onda frequente. Não precisa ser tarde da noite. Seu João Batista conta que a falta de vontade dessas autoridades contribui com o descaso deste bairro. Estou com dois anos aqui e a prefeitura mandou limpar na outra rua, mas não vieram para cá. E aí continua a lixeira. O pessoal jogando carniça, né? Aí não pode passar o povo para a igreja, para alguma coisa, que tem condições. Tem que arrudiar para não ter que passar aqui. E uma rua que hoje está movimentada aqui, né? Dois postos de combustível, né? Próximo, churrascaria e amizade. E fora aqui, né? A hidratação de água da Agespisa, né? O pessoal sentindo a carne disso, mas eu não sei quem é o responsável por isso, né? Para limpar, se é o prefeito, o próprio diretor da Agespisa, né? E fora aqui também, falando sobre a iluminação pública. Não tem, esse trecho não tem. Não tem rede, não tem rede. Como vocês estão vendo, não tem rede. Para a própria iluminação ter. A semana passada, foi assaltado aqui um vizinho aqui. E eu chegando na moto dele, quando dois elementos abordaram ele na outra moto também, grande, em Ambroise. E graças a Deus que levaram só a bolsa, né? E dentro da bolsa só tinha um celular. Alguma coisa de mulher mesmo, né? Então o senhor pede providência para resolver esse problema, já que está com tempo. Com certeza, né? Rapidamente, né? Porque desse jeito aqui, não tem como, né? Conviver com uma lixeira dessa, né? Não tem como, né? Obrigado.